O traficante de drogas é este homem da foto, Anísio Ricardo Pereira Silva, de 37 anos. Segundo informações apuradas pela inteligência da Polícia Militar, esse indivíduo estaria deslocando para um evento onde ele faria distribuição de drogas e estaria armado. A Polícia Militar fez um acompanhamento desse veículo na G174 e conseguiu alcançar esse veículo e quando deu ordem de parada, esse indivíduo estacionou o veículo na margem da rodovia e empreendeu fuga a pé. Os policiais pararam com a viatura logo atrás e foram recebidos a tiros por esse indivíduo, revidaram e acabaram neutralizando esse agressor. Este era o carro dirigido pelo criminoso. Dentro dele, os policiais encontraram essas porções de cocaína, 22 ao todo. O bandido usou esta arma para atirar contra os policiais. Ele estava com um revólver calibre .38. O revólver foi apreendido e apresentado aqui na delegacia pelos policiais militares. Anísio tem antecedente criminal. Inclusive, há dois meses cumpria pena no regime semiaberto. Em 2010, ele matou um homem a golpes de faca e foi condenado por homicídio doloso, aquele quando há a intenção de matar. É a primeira morte em decorrência de intervenção policial que aconteceu este ano aqui na região e não há nenhum elemento que distoem das informações prestadas pelos policiais. É claro que foi feito perícia no local do ocorrido. O exame cadavérico ainda está pendente de encaminhamento na delegacia, assim como a perícia nas armas dos policiais que deve ser feita. É o procedimento normal, em todo caso, de morte por intervenção policial. Então, vamos lá. Obrigado.